Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, programa que vai ao ar no canal todos os dias ao meio-dia. Ah, e é by Auto Super. By Auto Super. Se você não quer perder agora 10 carros que com certeza vão te causar algum tipo de nostalgia, se você é um pouquinho mais velho, se você for uma criança, se você tiver 12 anos de idade... Você não vai nem lembrar. Você nem vai saber que esses carros, a maioria existiu. Mas se você já tem um pouco mais de idade, tipo eu, talvez cabelinhos brancos também, você vai falar, caraca, velho, que carros irados. Em primeiro lugar, Chevrolet Calibra. Sim, velho, esse daqui era o carro da época, mano. Pode falar o que quiser, o cara que tinha um Calibra, o cara era bichão, mano. Ele andava com jaqueta de couro preto e camisa branca? Andava, velho. Tipo Roque Abilho. Isso, é tipo, mano, calça jeans e Alstávio. Nossa, que dava. Esse era o cara de 1994 que comprava um Calibra, mano. Calibra aqui tá sambado, velho, precisa fazer uma funilaria geral. Na foto já tá ruim, ao vivo deve tá pior. Isso porque a foto aí é melhor do que a foto aqui, né? É, então assim, eu vou ser bem sincero, velho, assim com vocês. Nossa, tapeçaria alemão cantaria lindo aí. Exatamente. Então assim, tem bastante coisa pra fazer nesse Calibra. Tá pedindo 39,96, não vale, desculpa, não pago. Ah, beleza, é um Calibra estruturalmente o carro tá íntegro. Mano, assim, vou ser bem sincero, é um carro aí de 18 conto, 15, né? Pra salvar pra um dia ele valer 40, 50, tem bastante coisa. É, mas é um carro que tem muita nostalgia, não colocou nenhuma descrição, não escreveu nada aqui. É que a mulher mandou vender ele e não quer. É, tá na loja, isso que é o pior. Hum. Não, tá num galpão. Enfim, é um baita carro legal, C20XE, motorzão, 150 cavalos, aspirado, tesão, certo? Só falta um turno. Em segundo lugar, Honda Civic VTI. Eu não, eu acho, tinha uma versão antiga aqui, que eu queria o mais antigo ainda, 95. Só que eu não achei, ele tava muito lasanhado, era o único a venda aqui no Brasil, não é de motos. Aí eu peguei esse outro, que esse aqui é o 98, que é o EK já, né? O outro era um EG, esse é um EK. 1.6 VTI, né? Era um motor de 160 cavalos, 1.6 aspirado, irado, velho. Era um baita de um carro legal, andava muito esse carro aqui. Ele não parece um Corsinha um pouco mais esticado? É, não. Parece um Corsinha esticado. Não, não faz isso comigo. Mas assim, esse carro tá impecável, mas cara, 84 mil reais nesses carros, velho. Assim, puta. Bateuza, não parece um Corsinha esticado? É. Olha lá, mano, a bunda, ó, se você olhar aqui é um Corsinha. Ela tá falando que o Civic parece um Corsinha esticado. Ó, se você olhar aqui, ó, é um Corsinha. Aí você tira, vira um Civic. Corsinha. É você, é você mandou embora. Mano, esse mês a demissão vem. Confia. Bom, é um baita de um carro legal, certo? Tem uma nostalgia. Por quê? Porque esse carro, ele era um carro 1.6 de 160 cavalos, relativamente leve. Então, andava muito bem. Era difícil você ter algum carro que andava mais que esse naquela época. Inclusive, a gente já teve um Civic, não este modelo, mas teve um outro aqui no canal que tinha 457 cavalos. Quer ver esse carro? Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Eu desliguei aqui, gente. Você viu? Em terceiro lugar, Alfa Romeo 2300 Ti. O cara que tinha um Alfa Romeo 2300 Ti... Era rico? Não, ele... Eu acho que hoje ele ainda é, né? Porque, mano, se você pagar um Alfa Romeo velho desse, 84, 85, 65 mil reais, esses carros, eles acabaram, esses carros, eles acham que... Muito bom. Esses carros, eu tenho a impressão que eles eram... A lata deles não tinha um tratamento muito bom, porque muitos desses carros, quando você vê hoje, eles são podres. Podre, todo podre. Pétano. É, se for atropelado, você não morre pelo atropelamento. É de pétano, certo? Mas, assim... Falando em atropelamento, se você bater uma Porsche, você sobrevive, né? Falou. Se você bater uma Porsche a 300 quilômetros, você sobrevive. Você viu, maluco, mano, não é possível que ele tá vivo. Aquilo deve ser mentira, linda. Mano, assim, ó, vou ser bem sincero, baita de um carro de rico na época. O cara, mano, assim, ó, eu lembro que um vizinho lá na rua comprou uma época um desse, aí ele lavava o carro de sábado lá na porta, e ele metia o lock lá, mano. A bateria chama Júpiter. Mano, é de outro planeta. Mano, assim, ó, eu vou ser bem sincero, velho, um cara que tem um carro desse aqui, colocar uma bateria Xing, mano, tem que ser no mínimo... Duracell. Tem que ser uma Duracell, velho. Duracell. Uma bateria boa, mano. Você vai colocar uma Júpiter no seu carro, aí, mano, desvaloriza o carro, compra uma Duracell aí, que é muito mais negócio. Enfim, é um carro da época muito legal, tá com os acabamentos e tal, só que esses carros não eram duráveis, é difícil ver um desse realmente inteiro. 65 mil reais... Ele deve estar inteiro por fora, assim, ali embaixo deve estar tudo por casa. Tem um óleo aqui, assim, não sei se vai ser dele, né? Enfim, 33 mil quilômetros, 65 mil reais, ele não pôs descrição. E não divulgou o telefone, ou seja... É, vai. Telepatia. Quarto lugar... Ai, filho da mãe, não deu tempo! Eu, ó, bem, não vale revidar, não vale revidar. Fusca azul, mano. Se você não tem uma... Como conhecia o professor do lado? Não tem uma nostalgia de ver um Fusca, porque, assim, ó, alguém na sua família teve Fusca, velho. Eu aprendi a dirigir num Fusca. O vô, o tio, o amigo da família, alguém, e você andou num Fusca na sua família. Se você tem a minha idade, você andou num Fusca, velho, na sua infância. É, segurando o PQP lá. Seguinte, Fusca azul tem a brincadeira, né? Você vê o Fusca azul tem que dar um soco, eu ganhei, porque dessa vez eu abri e fui mais rápido no gatilho. Você já sabia que ia ser azul, isso não vale. Mas calma, a gente vai andar de carro. Então, exatamente. Enfim, Fusca azul, mano, esse daqui, né, obviamente, um Fusquinha aqui que já foi de lasanhar, é. O fulante é de maneirinha, assim, velho. É, aquele, olha, olha o interior que fizeram dentro dele, né, dos Pônei Maldito, aqui, sei lá, qual que é o nome disso aqui. Os Ursinhos Carinhosos, né, parece os Ursinhos Carinhosos. Pônei Maldito, é, não sei o que tirou o Pônei Maldito. Não, você não tá falando de um atouro, velho. Não, eu tô falando do, parece o interior das nuvens dos Ursinhos Carinhosos, azul e branco, olha que coisa horrorosa. Acabou com o Fusca por dentro. Pô, eu tinha que fazer uma pergunta aqui rapidinho, você assistia Ursinhos Carinhosos? Eu assistia, tive infância, caceta. Eu fui criança um dia, eu não nasci velho, não sou o Benjamin Button. É, 22 mil reais, velho. 22 mil reais, velho, tá em Bragança. Mano, assim, ó, desculpa, por esse interior não vale 22, mano, pago, faço proposta agora, pago 8 nesse Fusca. E o Corsinho é o professor ali do lado, você tá vendendo? O Corsinho é o professor, não. O nosso tá, inclusive tá, estão acabando os números, link tá aqui na descrição, velho. O carro mais insano, mais cadeira elétrica a gente já montou e tem vídeo pra comprovar isso aí no canal. Até o Lucas tá com medo dele. Exatamente. Quinto lugar, Miura, X8. Nossa! Mano, ele não era um neon, mas parecia um neon essas lâmpadas. Então, eu perguntei desse outro... Quer dizer, na verdade, acho que era um neon, não era LED, desculpa, né? O primeiro carro com LED de fabricação, segundo o Cavalo, foi o Maserati. Mas, enfim, Miura X8 era aquele carro que te dava bom dia, boa tarde, boa noite, falava com você. É assim, era um negócio super simples, mas ele parecia uma Ferrari vendo ao vivo. Quando eu era criança, a primeira vez que eu vi um desse, eu vi um vermelho numa garagem, eu nunca esqueço disso. Eu vi ele dentro de uma garagem, eu parei na porta da garagem e fiquei um tempão olhando assim, eu falava... Olha, uma Ferrari! Uma Ferrari! Era criança, mas eu tava andando de bike na rua. Mas eu achei todo carro mais baixinho esportivo a gente achava que era ferrado. Eu lembro até hoje disso. Tava andando de bike na rua igual um louco e vi esse carro e falei, mano, eu quero ter essa Ferrari, aí depois eu fui pesquisar e meu pai me falou que era um Miura, fui entender que os Miuras eram muito legais e eu queria, até hoje eu quero ter um Miura. Cara, esse LED tá chovendo. Tá. Esse Miura. Que delícia de ter. Nossa, a moto tá ali fora. É, eu tenho que deixar essa moto e pegar outra lá no Li. Ai, meu Deus. Bom, é... Tá aí, velho. Miura. Eu gostaria de ter. Preço, 80 mil reais, velho. Muito caro. Não vou julgar porque esses X8 aqui eles acabaram, mano. Assim, quem tem, tem e pede quanto quer, velho. Felizmente. Em sexto lugar, Opala. Aí eu coloquei no Opala, eu coloquei uma versão que não é a mais desejada, mas ela é muito comum naquela época. É um 8.2 com teto de vinil. Exato, diplomata, teto de vinil, tá pedindo 89 pau. Por quê? Porque esses aqui tinham mais na rua. Eles não eram as versões, né, que hoje são as mais caras, mais desejadas, que era tipo cupê com teto de vinil, SS, blá, blá, blá. Mano, baita carro legal, velho. Que ano que é esse? É lindo, mano. Esse daqui é 82, mano. Você já era nascido? Eu não. Eu tava... Meu pai e minha mãe estavam... Tava grávida. Tava grávida. Tava grávida. As crianças não precisam saber como fazem vida. É, exato. É automático, velho. Olha que legal, mano. Que coisa linda, né? Seis caneco com ar-condicionado, velho. Olha que coisa mais linda. Cheio de cromado. É, assim, isso daqui era o que a galera fazia, né? Nossa, o cara conservou muito. Mano, o carro tá impecável, mano. Olha por dentro, mano. Capa no banco pra ficar guardado. Automático. Assim, ó. Pô, tesão de carro, mano. 89 mil reais, velho. É um produto opal. Os caras tão pedindo 150, 170, né? Pertencem ao Ministério da Justiça. Olha que louco, velho. Motor seis cilindros. E esse aqui é um 250S, que era uma versão que tinha um motor ainda um pouco melhor. Faço proposta. 89 mil, mano. Eu não sei da onde eu vou tirar esse dinheiro. Eu pago 50 mil reais nesse carro. Olha, a gente tá tendo que vender muito seu corpinho já. Não, esse daí é mais fácil de vender, né? Posso vender ali na Indianópolis. Com peruca loira. Peruca da Kelly. Em sétimo lugar aqui agora, Fiat 147. Mano, toda criança adorava andar no Fiat 147. Só porque era criança. Chamava de uma caixinha de fósforo. Todo mundo falava. Parece uma caixinha de fósforo. Sabe um carro que eu gostava de andar, que eu ia no porta-mala? Quantum? Quantum, é. Quantum. Santana, se você não andou quando é criança, você vai andar quando... Morrer? É. Ou até lá vai ter uns carros legais pra levar. Ai, caceta. Bom, mano, Fiat 147, um carro da época, com certeza, era um carro assim que a gente lembrava de ver na rua muito, né? Esse daqui tá bem inteirinho, tá bem legal, essa rodinha aí, ó, de época. Tá pior. Hã? Não, deixa eu coçar minha cabeça, não posso. Não posso coçar a cabeça. Não, você tá atacando cada um. Quando você coça as suas partes baixas, você tá com pior? As partes baixas? As partes baixas? Eu não tenho saco, você esquece que eu não tenho saco, ó. Eu não coço os Países Baixos, mano. Eu sei que não. Bom, tá aí, velho. Fiat 147, por incríveis, 35 mil reais. Não pago, velho. Isso aqui, assim, é uma traquitana. Você paga quanto pra usar no Desconso Derby? Não, eu não pago pra usar no Desconso Derby, mas eu pago 5 mil reais pra fazer um projetinho. Já é quase 15% do valor. Em oitavo lugar aqui agora, Puma. Puma. Puma GT. Não coloquei nem a versão mais desejada, que acho que é a GTS, sei lá. Coloquei a Puma GT. Mano, 1.0. Você também achava que essa era uma Ferrari? Hã? Você também achava que essa era uma Ferrari? Não, eu não achava porque o meu padrinho teve esse. Então eu já conheci como Puma, entendeu? Tipo, a primeira vez que eu vi, meu padrinho falou, comprei uma Puma. Então não deu tempo de eu falar uma Ferrari quando eu era criança, né? Meu padrinho teve esse carro. Mano, assim... Eu nunca andei num Puma. É uma traquitana, velho. Assim, olha só. Esses carros são tudo lasanhados, painel refeito, chão de busão, adesivo de carbono, motor a ar, um carburador. Isso aqui anda que nada. E assim, o perigo disso aqui é que alguém não te ver e bater em você, tá? Porque esse carro era muito baixo. Então isso daqui é muito Puma. Teve gente que morreu em acidentes por causa disso. O cara tava com o carro alto. Quando ele via, ele já tinha te esmagado lá naquela fibra super ultra, mega inexistente de força de resistência. Em nono lugar agora, Del Rey ligado. Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Ford Del Rey 1.8 GLX gasolina, quatro portas manual. Del Rey, mano. Nossa, quatro portas? Esse é o quatro portas. Geralmente eu li só duas portas. É, eu não quis colocar o guia lá, que é o mais desejado. Olha que bonitinho. Mano, olha que coisa muito estranha esse carro. Mas, mano, tem ar-condicionado, velho. Que da hora, né? O motor é tudo, né? A sua posição das coisas. A bateria fica no meio do motor. Tudo a bateria. Né? Então tem que ser Duracell, galera. Olha, um carro muito legal. Tá muito bem conservado esse carro. Boas fotos. Inteirinho, boas fotos. Ó, o pneu que tá ruim, mano. Esse pneu velho, rachado, mano. O pneu você tem que comprar na Pneu Store. Link na descrição. Tem 5% de desconto. Se você comprar até o dia 31 do sete, tem mais 15% à vista. Junta. E o nosso 5 é cumulativo. Vira 20% de desconto à vista pra quem comprar até o dia 31 do sete. Então corre lá na Pneu Store agora pra você garantir os seus 20% de desconto. Você fala, ah, Filipe, eu não posso pagar a vista. Você vai usar 5% de desconto e ainda vai pagar em 12 vezes sem juros, tá? É o que falta nesse carro pra esse carro ficar perfeito, assim, ó. De verdade, assim, o carro tá muito íntegro. Tá bem bonito. Mas o cara errou no pneu. 35 mil reais, velho. Desculpa, 35 mil reais. A gente poderia até conversar alguma coisa se o pneu tivesse zero. Mas você cagou, assim, na melhor parte. E na mais fácil. É sinzero? Porque os carros antigos tinham sinzero, cara. Não, isso aqui não é, mas deve ser aqui, talvez não seja. É, então, olha. Né? Qual? Ah, o quê? Gol? Não, aqui. Agora, passar. É, Gol, desculpa. Gol, Volkswagen Gol 1.8, esse é o GT. Eu não quis colocar o GTS, GTI, que a gente já tá manjado nas listas aqui. Esse é o que é 1.8 GT, difícil de achar. É o carro da época, velho. Sabe aquele teu tio que usava já o correntão? Não era ainda o correntão de ouro. Seu tio que era bicheiro? Exato. Seu tio que era bicheiro, ele tinha um Gol vermelho, mano. Certeza! Como eles foram na frente. Tio bicheiro tinha esse Gol GT vermelho aqui. Mano, ele andava no Gol igual um louco. Ele já, tipo, ele ligava o carro, o carro nem aquecia, ele já saia cortando de primeira e ia embora igual um doido. Chegava 100 por hora? Chegava 100 por hora, freava em cima das crianças que estavam tudo brincando na calçada. Ele era assim, mas nunca fez nada de errado. Era um cara com bom coração, nunca atuou pelas crianças, tudo de boa. Mas ele era bicheiro e tinha um Gol vermelho e adorava contar piada. Essa é a história desse carro aqui. Era o cara do pavê. Exatamente. Era o cara do pavê. No domingo, quando tinha pavê, não convidavam ele pra não ter que ouvir a piada de novo, mais uma vez. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar agora pra ver 10 carros V8 pra você comprar, já que a gente tava falando de carros antigos, vocês vão ver agora uns V8, que é a coisa que tá acabando aqui no mercado. Clica aqui, eu desporto para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal ou dá um pulo aqui na auto-superstore, mais de 5 mil itens pro seu carro.